Estamos na 14ª cidade mais globalizada do mundo e a maior de todo o hemisfério sul. Nas ruas, 6 milhões de veículos e uma das maiores populações do planeta. São Paulo já tem a 6ª maior aglomeração urbana mundial. Só na região metropolitana de São Paulo existem hoje quase 20 milhões de habitantes, cada vez mais empenhados e apressados com o desenvolvimento socioeconômico do país. Com tantas ocupações, existe a possibilidade da religiosidade ser deixada de lado. O desafio da Igreja Católica é lutar para que isso não aconteça. Desafio assumido pela comunidade Canção Nova. Nas missas, encontramos paulistanos que, apesar de suas ocupações diárias, estão cada vez mais motivados. Eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que, através da Canção Nova, através de um trabalho belíssimo desse de evangelização, têm mudado de vida, têm de verdade, têm sido salvos. Então, é essencial. É essencial para uma cidade grande, para uma cidade pequena. É essencial para o mundo. Gente que não perde a oportunidade de viver a espiritualidade, a essência do cristianismo, seja nos momentos de oração. O Senhor libera agora sobre você, na graça toda especial. Receba, receba o que o Senhor está te dando agora. Seja nas humilhas e pregações de membros e padres da comunidade. As primícias que nós oferecemos a Deus, e precisamos oferecer a Deus, é sempre revertido em favor de alguém. É sempre assim. Deus recolhe e depois distribui de novo. É sempre esse o jeito de fazer. Por onde passa a evangelização da Canção Nova, os espaços ficam pequenos. Como nas vigílias realizadas uma vez por mês na Basílica Nossa Senhora da Penha. Me prostarei na Tua presença, que me reverei ao Teu amor. Para o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, a vinda da comunidade Canção Nova para a capital paulista só trouxe benefícios. A Canção Nova contribui muito com a missão da igreja para ajudar a levar esta boa nova, este belo anúncio que Deus habita esta cidade, as pessoas. E nós precisamos muito hoje, justamente, também da ajuda dos meios de comunicação, para que a igreja possa fazer ouvir a boa nova, levar a todos justamente esta certeza que Deus não está longe, Deus está próximo de nós. É para ser a voz da igreja que estamos aqui. Afinal, nossa missão é evangelizar. Meu irmão, muito obrigado por que você veio. Fala pra ele assim. Olha, se eu estivesse sozinho aqui, não ia ser a mesma coisa. Fala pra ele isso. Mas você está aqui. É uma beleza, hein? Há uma chuva de graça. Há uma chuva de graça que está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Tive muitos problemas de saúde, eu quase morri. Foi a Canção Nova que me salvou, na minha espiritualidade, na minha fé. Se produzir na terra do coração, derrama a tua graça Não consegue se imaginar sem a missão da Canção Nova aqui? Não, eu não vivo sem. A Canção Nova é a minha segunda família, né? Então a gente não vive sem a família, né? Não tem como. Música Música Chuva de graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Este lugar Derrama Chuva de graça настоящia Do